Na zona rural de Santana do Manhoaçu, um mandado de prisão foi cumprido em desfavor de um homem suspeito de matar a irmã. Olha só, o crime foi registrado em outubro. Segundo as investigações, a ação criminosa ocorreu durante uma confraternização familiar. Nesse encontro, o investigado se desentendeu inicialmente com o irmão, né? Ele saiu do local e mais tarde ele voltou com a arma de fogo. Ele então atirou contra os parentes, vitimando a irmã, né? Ao fim das investigações, a polícia civil representou pelo mandado de prisão do suspeito, que foi deferido pela justiça, né? Mas o homem, ele fugiu, mas esse fim de semana foi preso em uma propriedade no córrego da Ferruz. O que é isso, hein, gente? Atirou contra... chegou atirando contra os familiares, né? Ele brigou com o irmão, foi em casa, buscou a arma, voltou, atirou contra os familiares, acertou a irmã, matou a irmã. Olha só. É independente da pena que uma pessoa dessa vai tomar pelo tribunal de júri, né? O tribunal de júri condena e o juiz aplica a pena, né? O juiz preside o tribunal de júri. Independente da pena que foi decidida lá como veredito, a condenação maior da pessoa é ter esse tormento na mente, gente, que matou a própria irmã. É cruz credo, eu não consigo nem imaginar um trem desse, não. Nossa, Deus do céu. Nossa, é muita confusão numa família só, né?